Câmera o quê? Para todos os apaixonados, cena 1, take 1. Oi! Vai! Ela não precisa de mim. Então por que você continua? Esqueci a fala. E eu quero isso. Desde que eu terminei com o Natan? Ou desde que eu não consigo pensar em outra coisa e não sei me relacionar com ninguém? Não. Desde que eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Ou desde que eu não consigo fazer outra coisa e não sei me relacionar com ninguém? Também não é essa fala. Ou desde que eu não consigo pensar em outra coisa e não sei me relacionar com alguém? ou desde que eu não consigo fazer mais nada não sei me relacionar com ninguém? Também não é essa fala. Desde que eu terminei com o Natan ou desde quando eu não consigo pensar em outra coisa não sei ter alguém comigo? Não, não é essa fala. Vou encontrar... Era encontrar alguém, Luiz. Era encontrar alguém. Ah, não, tô saindo agora. Eu nunca vou estar boa pra conversar sobre isso. Amiga, desculpa, é que tem um micho aqui. Onde? Já sou perto. Eu tô aqui contigo pra isso. Ele já me fez muito mal. Eu tô aqui pra isso. Oi. Tá? Você sabe que eu sou muito toque físico. E ele tem ido morar em São Paulo? Não, não. Ele morar em São Paulo, tudo bem. Eu sou muito. O que é pra falar? Eu sou muito toque físico. Você sabe. Que porra isso. Desculpa. Não, vocês não encostam o lábio. Tá. Tá. Vocês só assopam. Vou recerpar a mão. Ai, que difícil. Uma recaída pode mudar tudo, sabe? Peraí. Que engraçado. Eu só sei que eu senti tudo isso muito forte, sabe? Mas também pode ter... Desculpa toda, gente. Desculpa. Eu ia falar, tem que chorar depois. Tá bom aqui? Minha boca tá ressecada? Tá. Tá? Não, não. Tá bom. É. Tá no mal. E aí, me apoie. Não pode ir de novo aqui. Não, não. Vocês ouviram? Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Não, tem que sair mais puto. Tem que sair mais puto. Pô, ó. Mais puto? Mais puto? Puto, rápido. Não, você sai dos outros. Eu não consigo, não. Aí, você não. Aí, tadinho. Eu não consigo. Saiu assim, ó. Tentando andar, né, filha? Então. Eu vou tentar andar e... Pode ir assim, mas faz... O Vitor, ele não tá tentando andar. Ele tá saindo puto. Você não é o Vitor, você é o Vitor, entendeu? Tá bom. Mandar um aleijado fazer um papel de corretora. Ah, Luiz, é só tu, velho. Não, tá tudo muito foda. E tudo que me fez lembrar... É, que você... Quebrei toda. É, que foi mal. Oi, meu Deus. Oi, amor. Não é, Luiz? Não, olha pra mim. Olha pra minha testa, tá? É porque o olho dele tá todo arriado, gente. Eu não tô lembrada disso. Ah, meu cu. Tá assim, tu tá assim, ó. Tu tá assim. Eu não consigo me concentrar. Juro. Dá mais vida pra esse olho. Vai. Então você ainda não me conhece de verdade. Ok, eu tinha que entrar. É, mata. Tudo bem. Pode... Ai, calma. Oxi. A câmera virando pro Bruno. É, tu vai tirar a foto na tela inicial. Ah, amiga. Tá aparecendo no meu celular? Aparece. Ah, desculpa. Vai do... 4 e meio. 4 e meio de 10. Amiga. Ai, que susto. Eu, ao mesmo tempo, penso em curtir, sabe? Não, não é. Tu pulou a metade da cena. Desculpa, amiga. Eu só fui. Tudo isso de novo. Tem alguma coisa errada. Mas tem que ir pra todos os outros. Então pouco tempo. Espera aí, só não bate palma. Vai, eu tô filmando. Vai, vai, vai. Mais um dia de vida. Vai, Igor. Espera aqui, amiga. Vai pro Bruno Pes. Luiza. Falei Luiza. Ah, eu esqueci o nome dela. Marina. Marina. E tu é, Gabi, né? Gabi. Não sei, tu não tô conseguindo abrir esse negócio. Calma. Pode ser. Vai. Vamos lá. Putz, é que eu tava com uma carinha de... Quer não saber se eu mirar, se ela estiver chegando. Posso tomar, pode? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá tudo bem com ele? Ficou sim, mãe. Tá tudo bem com ele? Parece um dia de terror. O que foi, filha? Eu só tô cansada, mãe. Nós dois sabemos que tinha sim. Eu. Vamos consertar de novo. Sabe, então... Eu esqueci a palavra. Tá difícil hoje. Aqui não vai mim, não. É. Fala aí. Alguma coisa. Testando, um, dois, três. Por isso eu falei pra gente tentar. Isso. Tá gravando? Tá gravando. Por isso eu falei... Desculpa. Desculpa. Tá bom. Quando a gente tá drogado, a gente tenta ser quem não é pra... Não, 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 não. Só que aparece... Aparece que eu tô assim. Uma silhueta. É. Eu ainda penso neles. Fica difícil. Que coisa? Ele errou, ele errou. Desculpa. Eu vou chorar agora. Eu vou chorar, desculpa. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não. Sério, não acredito. Ah, tá. Desculpa. Ai, vocês são adonis. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu também não tinha de novo. Pera, achei engraçado. Amigo, ficou bom o áudio. Essa música é muito boa. Vamos. Olha, parece uma b****, né? Tá gravando, menino. Olha os meus chills. É sério, não é? Eu prometo que eu vou trazer a minha felicidade. Eu só tava com um menino e... Sério, mas isso é uma coisa. Meu filho da rata. Desculpa. Foi engraçado. Eu só tô gravando erro de gravação. Vai, mãe. Apareceu do erro aí. Não, não é... É, porque... Não, não é um pouco tempo. Antes eu tenho que falar. Não foi uma despedida. É, um pouco tempo, não. É depois... Me perdi. Sai e olha um pro outro. Apaixonado. E aí, Lain. E aí, Lain. E aí. Puta. Vou gravar tudo de novo agora. Puta. É, tá sendo grafito. Por favor, Natan. Calma. Não. Pode por altura aí. Pode por altura aí. Por favor, Natan. Por favor, Natan. Por favor, Natan. Por favor. Não é nessa parte. É sim. É? É. E depois do Natan e de tudo. É, eu entendo. Depois do eu entendo tem uma fala dele. Eu tenho certeza. Nossa, ela fica com uma raiva. Eu tenho certeza absoluta. Não tô com raiva, não. Mas é que eu não posso me mexer. Pega e cata. Aqui mesmo. Deixa eu tirar foto daquilo. Vai tirar foto dele? Mas cuidado pra não pegar a matéria com a no próximo semestre. Pera aí. Ela tava mais próxima. E vocês se resolveram? Ah, eu acho que tá encaminhando pra isso, viu? A gente conversou. Isso também. É que eu não canquei. Eu ia encaminhando. Então ela vai te comunicar. Vou mandar um e-mail. Deita aí, amor. Oi? Não, não. Oi? Ela tá se coçando. Testando, alô, um, dois. Testando, um, dois. Não, vai logo. Não, tudo bem. É sério que vocês vão ficar no telefone? Ah, eu já tava gravando. Desculpa. 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 Passou longe. Passou longe. Bota na amarela. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Tá muito bom, hein? Graças a Deus. É o suficiente pra fazer esquecer o que você precisa. Peraí. Não, isso ficou. Acho que aparece um fogo. Alguém cagou em mim. Acho que me erraram. Olha aqui. Voltamos. E aí? E aí, Lu? Quem é 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 Lu? E aí, Lu? Eu não sei se eu ainda dou uma chance ou se eu esqueço de vez. Não. Não é dou uma chance. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu continuo tendo uma chance... Como que essa frase é muito difícil? Calma, filha. Essa festa vai ser foda Nossa, ficou muito ruim isso aqui Meu Deus Eu falei que eu tô aguentada Agora ela for muito